Família, a Valentina Graça, família, pessoal que vai se levantando com a Nossa Senhora de Aparecida, junto de Nossa Senhora de Aparecida, as crianças, as internadas artísticas do CTG Rodrigo da Querência, trazendo o futuro da nossa tradição, trazendo 50 anos de história desta gloriosa entidade tradicionalista. Conduzindo os pavilhões, conduzindo as bandeiras do roteiro da querência. Rui, vou que as vezes, seu Rui, trazendo a primeira bandeira, a primeira bandeira do roteiro da querência. Trazendo bandeira essa, e desenhada à mão pelos trajetistas, pelos componentes do poder da querência. Convido que os cavalheiros também vão adentrando junto com toda a patronagem. Segunda bandeira, conduzida pelo ex-patrão, a Dilson Severo. A terceira bandeira do roteiro da querência, e bandeira essa que foi utilizada até o ano de 2022, pelo ex-patrão, Pedro Gutikoski. E, sendo, a atual bandeira do roteiro da querência, a atual patronagem, composta pelo patrão Diego, a patrão Jérica e sua família. Pedro, entrando na pista, história, história, e o negado de 50 anos do CTG Roteiro da Querência. Bota pra cima, Marcadona. Bota pra cima, Marcadona. Pode vir passando o contrato aqui, pessoal. Pode vir passando aqui. Olha que imagem linda. Olha que rica imagem. A família da filha da querência. dentro da pista de laço abraçada pelos cavalarianos laçadores canteiros de toda a grande região que vieram e fazer a história do 23º Rodeio Crioulo do CTG Rodeio da Querência quanto vão adentrando os cavalarianos nós vamos agradecer a presença de cada um de vocês que deixaram seus lados que vieram fazer juntos a história juntos e vermos a história de mais uma festa de mais um rodeio bota pra cima, Marcadudo ele vai me fazendo um favor dessa maneira nós iniciamos a oração da Ave Maria eu começo a oração da Ave Maria fazendo uma pergunta a cada um de vocês que você olhe pra dentro de você nesse momento nesse instante que o seu pensamento a Deus e faz junto comigo um pensamento seja agradecer hoje seja agradecimento hoje pela vida eu acho que nós temos muito mais agradecer do que a pedir muitas vezes pegamos a Deus em momentos difíceis em momentos que fogem de nossas mãos e daí a gente lembra de Deus pra pedir e pedir mas você hoje já agradeceu já agradeceu por você estar vivo já agradeceu pela sua família já agradeceu pelo seu trabalho tantas pessoas que que gostariam de estar trabalhando e infelizmente não podem por alguma deficiência ou por algum problema e não podem trazer o sustento às suas famílias então eu acho que agora é hora de nós agradecer é hora de nós levantar o nosso pensamento a Deus e agradecer por mais um dia agradecer pela nossa saúde saúde de nossos familiares pensar em pessoas que não poderam nos acompanhar nesse rodeio mas ficar em casa torcendo por nós e esperando o retorno no domingo de tardia quando eu chegar em casa e como é que foi de rodeio deu tudo certo tudo bem muitos correm outros com aprendizado mas assim é a vida muitas vezes ganhamos muitas vezes perdemos e eu gostaria de convidar o meu colega Cristiano Santos pra deixar a sua mensagem no momento ação Davi Maria é com o senhor Cristiano Santos valeu Luiz Henrique cumprimento a todas as pessoas que nesse momento estão com os seus olhares voltados para esta pista de rodeio se os olhares se voltam para esta pista de rodeio o coração faz uma pergunta o que será que vão falar pra mim será que vão falar meu nome será que vão citar o nome de alguém da minha família e esta semana que se passou eu pedia pra Deus esse momento aqui Luiz Henrique Pegoraro é praticamente desta casa é Ternovais é também praticamente desta casa eu venho da nona região tradicionalista trabalho em Panambi moro em Condor sou também da décima região também da décima sétima região mas eu pedi pra Deus esse momento sabe quando você nobra os seus joelhos sabe Cassiano quando parece que as coisas vão começar a dar errado eu vou fazer uma pergunta pra você que está aqui e quero que você não precisa responder em voz alta apenas pare pra pensar no mundo em que nós vivemos hoje qual é o lugar mais rico você sabe responder essa pergunta você já se fez essa pergunta qual é o lugar mais rico na face nesta terra vamos fazer vamos trazer mais perto da gente qual é o lugar mais rico que a gente tem muitos vão dizer a minha casa o meu trabalho o meu trabalho o meu time de futebol eu vim aqui dizer pra vocês hoje que o lugar mais rico que a gente tem é o cemitério o cristão o cristão tá louco tá falando besteira mas é o cemitério o cemitério e eu posso provar porque é lá no cemitério que está sepultado empresários idealizadores sonhadores deixa cair pra mim macanudo vem junto comigo nessa é lá no cemitério aonde está aquele tradicionalista que sonhou em ser laçador mas em um dia de roberto ao sair do brete o seu laço arrebentou a sua égua rodou com ele o derrubou e ali acabou aquele sonho e talvez ele tenha ido para o cemitério levando aquele sonho de ser laçador junto com ele quantos talvez estejam em um cemitério e tem o levante junto consigo tenho levado junto consigo o sonho de ser narrador pegou o horário quantas pessoas sepultadas foram e levaram a ser patrão de uma entidade de ser capataz de uma entidade de ser alguém nessa vida eu vim aqui para dizer para você que somos responsáveis por um divisor de águas na vida das pessoas que encontraremos pelo caminho se você falar que ele não laça bem ele vai sair daqui dizendo que ele não laça bem e talvez nunca mais pise no rodeio pipoca se você falar para ele que o lenço está mal amarrado e não ajudar ele a amarrar o lenço ele jamais vai querer colocar novamente um lenço no pescoço quantos sonhos nós estamos sepultando quantos sonhos nós estamos deixando de lá quantas pessoas empunham vivem momentos pregam tantas coisas lindas falam de empatia falam de reciprocidade mas não conseguem abraçar uma pessoa que nunca viu na vida a gente não sabe perder eu não sei perder eu aprendi e eu preciso descer que eu não sei perder e eu não sei perder mas como é bom quando me abraçam quando eu perco alguma coisa como é bom quando olham para mim e dizem que eu sou capaz de fazer alguma coisa a gente se preocupa com tantas coisas a gente se preocupa se pagamos já a internet ou não porque senão vão cortar a minha internet a gente se preocupa guardamos o dinheiro para ir para a praia porque eu preciso ir para a praia para postar uma foto e botar no da família para provocar aquela cunhada ranzinza a gente se preocupa em tirar foto naquele ponto turístico bonito onde a gente passou para postar na internet para que vejam que eu tenho condições e tenho dinheiro de viajar mas a gente deixou de se preocupar com aqueles que a gente ama quantas pessoas aqui sem fechar e os olhos vão lembrar desta semana que se passou agora durante o chimarrão no final de tarde cada um no seu celular depois da janta cada um procurando uma notícia na internet nos tornamos a tecnologia que eu venho aqui para dizer para você que nós não temos mais tempo para perder tempo não temos mais tempo para permitir que sonhos que empresários que jogadores de futebol que laçadores laçadoras narradores jogadoras pessoal de brete pessoal de sacalaço vão e moram sem realizarem os seus sonhos todo dia a gente pede mas nem todo dia a gente agradece é fácil é fácil apertar a mão do pegoraro que é meu amigo e dizer pegoraro conta comigo eu te amo meu irmão conta comigo mas como é difícil como é difícil procurar alguém procurar alguém em meio a multidão estender a mão e dizer se tu preferir eu estarei aqui é fácil é fácil dizer para quem vive com a gente dentro de nós eu te amo conta comigo mas é difícil abraçar quem a gente nunca viu na vida senhoras e senhores não permita mais que o teu filho sonhe e que você destrua o sonho dele se ele na brincadeira disse que quer ser laçador diga para ele que ele vai ser o melhor laçador desse mundo se a tua filha disse que ela vai ser prenda do estado diga para ela que ela vai ser a prenda do estado se o teu filho disse que ele vai ser narrador diga para ele que ele vai ser o melhor narrador do Rio Grande do Sul jamais diga que o teu filho não vai conseguir o teu filho disse que ele ainda quer ser alguma coisa diga para ele pai e eu vou estar do teu lado para te aplaudir você que está aí na arquibancada vá para casa hoje pensando nisso não diga não diga não posso não diga não consigo e não aceite dizerem que você não é e que você não é capaz agora eu queria viver esse momento eu queria viver esse minutinho aqui para olhar para ti para olhar para ti e em teu nome falar para todas essas pessoas o menino franzino pequenininho achinho mas de um coração gigante é fácil falar para ti eu te amo mas está difícil falar para o Vardinho quanto a gente ama ele senhoras e senhores para me encerrar nós não temos mais tempo para perder tempo não podemos mais sepultar sonhos não podemos mais tentar derrubar sonhos e projetos patrão patrões que já passaram por a incitidade vocês foram os melhores patrão e atividade o senhor é o melhor capataz da atividade o senhor é o melhor vocês precisam entender que vocês tem do lado de vocês as melhores pessoas desse mundo você é bom naquilo que tu faz você tem que se considerar o melhor para mim você é o melhor senhoras e senhores muito obrigado muito obrigado levem esta mensagem não temos mais tempo para perder tempo para melhorar parabéns parabéns crescendo santos pelas palavras e eu convido a todos com muito respeito independente de sua fé independente de sua religião que rezamos juntos um pai nosso e uma ave marinha e esse pai nosso e essa ave marinha é um ave marinha um pai nosso festivo porque comemoramos nada mais nada menos que 50 anos desta gloriosa entidade chamada CTG rodeio da querência pela história de tantos patrões que por aqui já passaram que já deixaram o seu legado está aí o patrão de hoje conduzindo as rédeas do rodeio da querência nós rezamos em nome do pai do filho e do espírito santo amém pai nosso ave marinha amém amém vem caindo a noite nessa tardezinha nos confuscos da tardezinha para a boca da noite e quem acredita em Deus já levanta a mão direita bem alta lá em cima quem acredita em Nossa Senhora de Aparecida protetora do ginete padroeira do nosso Brasil levanta a mão esquerda bem lá em cima e juntos uma corte salva de palmas a esse momento da oração da irmã parabéns para o rodeio da querência vindo ao longo e que muitos e muitos anos nós possamos estarmos aqui comemorando essa aniversário da santidade trazendo história de mais e mais bonitos gostaria de aproveitar esse momento e também que já estamos todos reunidos aqui para nós fazermos a abertura abertura oficial do rodeio vamos fazer a abertura oficial do rodeio convidando convido o patrão para estar junto comigo aqui o patrão Diego também convido o capataz Cassiano Cassiano Grace também convido o representante da administração municipal representante do nosso prefeito do vice do vice e também o representante do poder legislativo da câmara de vereadores e convido também o coordenador da 28ª região para que juntos com a gente nós possamos fazer a abertura do 23º rodeio vem cá patrão vem cá junto com nós e já de imediato já passou a palavra para o patrão Diego boa tarde a todos a todos que estão aqui com a gente nesse momento muito especial me permitam alguns aqui ficar de costas para vocês nesse momento que para nós é de extrema importância enquanto a gente dobra os joelhos em agradecimento a esse grande rodeio crioulo e eu acho que a primeira coisa que eu vou fazer é agradecer a Deus por esses tantos dias de trabalho com uma maravilhosa de rodeio da querência para que a gente pudesse trazer até vocês esses dias de rodeio hoje para nós é um momento muito especial porque no ano de 2023 nós estamos comemorando 50 anos da nossa entidade e quando a gente trouxe uns patrões até aqui quero citar também seu Valor Pavan nosso também sempre patrão nós buscamos essas três bandeiras e essa quarta que eu estou segurando nesse momento e que representam todas as patronagens que passaram até aqui todos os ex-patrões todos os tiros das falas todas as prendas e peões as invernadas todos os laçadores todos os pais todos os amigos que percorreram essa belíssima história de 50 anos e que a gente só pode render homenagens aos patrões que estão aqui a quem está aqui conosco dentro da cancha quem está lá fora e trabalhou para que a gente pudesse ter essa bandeira flamulando lutando guerreando sempre para que o tradicionalismo gaúcho continuasse vivo aqui na nossa cidade na nossa região no nosso estado a nossa eterna gratidão na tarde de ontem nós tivemos um momento em que a gente homenageou um ente nosso da nossa entidade que falei há muitos dias o Zé Campe seu parceiro de uma vida e que para nós que somos da artística a gente entende a importância de vocês quando por muitas e muitas vezes eram quem embalar as nossas valsas sapateadas milongas chulas e hoje a gente precisa honrar esse momento também com o seu Zé Campeiro como aconteceu ontem a Zé Campeiro quero também lembrar da nossa querida tia Marisa Paloski são nomes que com certeza estariam conosco batalhando para que esse evento fosse o mais formidável possível então eu quero agradecer a todos que estão sentados nas suas cadeiras nas arquibancadas estão nos seus acampamentos nos ouvindo aceitado o convite de dividir esse momento tão especial para nós que é fazer mais uma comemoração dos 50 anos é uma data muito grande Pedro Marta para a gente conseguir comemorar num dia só nós vamos comemorar ao longo do ano inteiro junto com nossos irmãos da família Rodeio da Querência gratidão a todos aproveitem o evento tem muita coisa ainda por acontecer aqui amanhã com as finalíssimas com certeza vai estar tão bonito quanto hoje tenho que agradecer a todos os nossos parceiros patrocinadores apoiadores aos pais das invernadas aos membros das invernadas que estiveram com a gente na campeira nessas últimas seis semanas trabalhando aos laçadores aos proprietários dos ranchos quem tem cavalo nas cocheiras enfim ao poder público vereador Lolo secretário Renato levem os demais vereadores a prefeita e o vice também a nosso agradecimento por serem parceiros também nesse momento e ser tão importante para nós como entidade durante esses 50 anos a gente sabe que sempre houve essa parceria tá bom obrigado a todos a vocês Rodrigo também em nome da 28ª a gente só pode agradecer porque são sempre parceiros com a gente também aqui e eu vou terminar agradecendo mais uma vez a nossa grande equipe da família da família que veio da terência obrigado parabéns patrão parabéns patrão mas a partir de hoje a partir de hoje nós não temos mais um capataz campeiro nós temos uma patronagem campeira nós temos uma patronagem artística eu acho que todo mundo abraçou era uma coisa nova para 99% de nós e eu acho que está aí estamos fazendo o nosso melhor espero que atingimos todas as expectativas e mais uma vez muito obrigado a todas as entidades ao público presente que veio prestigiar e principalmente a essa linda equipe que fez isso acontecer obrigado parabéns patrão representando então a patronagem campeira do Rodrigo da Querencia convido o coordenador Rodrigo e junto com o coordenador Rodrigo eu chamo o Silvio Rossato o conselheiro da 28ª região para juntos aproveitarmos esse momento e fazer a imagem a prenda Thaís e Sousa que na última festa campeira final de semana passada conquistou o prêmio de rédeas prenda campeão estadual representando Piquete Alto Alegre representando Frederico e levando o nome da 28ª região ao pódio da Festa Primeira do Estado eu passo a palavra ao coordenador Rodrigo boa tarde a todos primeiramente felicitar o CTG ao Radeiro da Querencia pelos seus 50 anos parabéns agradecer a todos os laçadores da 28ª que fizeram presente em Santa Cruz muito obrigado agradecer a todos vocês aqui presentes eu ia chamar a Thaís para vir aqui a Thaís gente para vocês terem uma ideia ela foi a única laçadora mulher entre as 30 regiões que laçou e em nome da 28ª a Thaís a mãe ao pai ao mano a gente agradece e está muito feliz com essa conquista pela 28ª juntamente com o Piquete Alto Alegre que patriou ela na 28ª então é isso uma pequena lembrança da 28ª e do Piquete Alto Alegre e do Piquete Alto Alegre e do Piquete Alto Alegre